Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marron, com mais um conteúdo pra vocês. Pessoal, hoje eu quero falar, na verdade, responder uma pergunta que veio no meu YouTube, que era sobre se é possível começar um negócio 100% home office. Assim, eu diria que 99% é possível, tá? Talvez até 100%, mas eu não quero dar certeza. Por quê? Como que você vai trabalhar? Você pode prestar serviço, tá? Por exemplo, sei lá, eu sou um consultor de marketing, eu posso atender as pessoas pelo meu celular, pelo meu computador. Eu vou lá, falo com as pessoas ali e tal, beleza. Só que, alguns atendimentos eu vou ter que fazer externo, eu vou ter que ir até o lugar, eu vou ter que ir até a empresa, eu vou dar um treinamento, uma palestra. Mas assim, 1%, como eu disse. Talvez você diga, não Marron, eu vou revender. Eu sou viciado em tênis e vou revender bolinha de basquete. Cara, bem tranquilo. Tu consegue, no início, pegar alguém aí pra revender pra você, talvez, ou talvez pegar alguém pra entregar no correio pra você. Você vende pela internet, cara, pega e leva pro correio. Mas entenda que o negócio vai ser praticamente 100% home office, tá? Só que assim, tem que entender o porquê que tu quer o teu negócio home office. Ah, Marron, eu quero porque eu não quero mais gastar com despesa de viagem. Eu não quero ficar indo pro trabalho e voltando. Cara, beleza, show de bola. Tu vai economizar muito dinheiro. A questão é, muitas vezes o cara trabalhando em casa, ele não é profissional como ele é trabalhando na empresa. Então, isso é uma desvantagem que tu vai ter. Tu tem que se ligar nisso aí. E uma questão é o teu perfil. Como é que é a tua vida? Ah, eu moro sozinho, eu tenho um escritório, eu tenho um lugar pra gravar vídeo. Cara, show de bola. Só que talvez você não tenha. Talvez você tenha na tua casa três pessoas. Tenha a tua mãe, tenha o teu avô, tenha o teu marido. E talvez essas pessoas não respeitem esse teu momento. As pessoas vão achar que tu tá em casa, na verdade, brincando. Ah, tá brincando no computador? Parabéns de me ajudar aqui. Então, isso é muito importante. Eu vejo muitas pessoas que não alugam uma sala, que simplesmente trabalham em casa. Só que a produtividade delas é aqui, ó, mínima. Porque elas acordam, elas ficam de pijama, elas pegam o computador, elas estão comendo. Elas estão fazendo almoço, olhando os e-mails. Cara, não é profissional, tá? Nesse caso, é muito melhor você ir lá e pagar, alugar uma sala, mesmo que seja R$400,00, e entrar pra sala e ficar lá trabalhando, tá? É muito uma questão de perfil de você. Mas sim, em questão de negócio, hoje, 100% do negócio tá pra fazer online. Tu vai ver que uma das empresas que mais subiram as ações foi a Zoom, que é uma empresa de, tipo, um Skype, assim, uma empresa de WhatsApp, vídeo, que você consegue conversar com as pessoas, gravar, permitir comentário e tudo mais, tá? Então, dá pra você fazer grandes partes dos trabalhos dessa forma e talvez sair 1% do tempo só pra ir lá fechar contrato, só pra ir lá ver o projeto em si. Já trabalhei assim, tá? Já trabalhei 100% online. É um trabalho bem solitário, é um trabalho bem sozinho. Eu não sei se eu recomendaria hoje, tá? 100% online. Mas uns 90% é bem tranquilo, bem possível. Você poder fazer isso, de vez em quando dá uma palestra, de vez em quando dá um curso, de vez em quando atender alguém presencialmente. Então, eu pensaria muito sobre isso, tá? Eu pensaria muito nesse processo de ter um negócio que você pode trabalhar de casa com opção, por exemplo, ah, vou viajar final de semana pra praia, vou chegar lá na praia, vou trabalhar e vou ter uma internetzinha pra cuidar dos meus clientes. Cara, show de bola. Mas assim, 100% da praia, não sei se seria tão legal, tá? Porque entenda que o negócio, ele é assim, ele tem uma curva de crescimento, tá? Se você demorar 3 meses nessa curva, você talvez quebre e aí você tenha que sair do negócio e ir procurar um emprego. Então, você tem que conseguir fazer essa curva, ó, realmente rápida pra cima. Então, se tu demorar meio ano trabalhando em casa, ganhando mil pila por mês, talvez não foi tão interessante. Então, é importante você conseguir criar um negócio, formatar esse negócio de um projeto e você consiga rapidamente ter escala, tá? Talvez, sim, você trabalhar de casa, manter pessoas que trabalham de outro local com você. Eu não recomendaria que você comece fácil sozinho, tá? Pelo menos tenha um parceiro, um amigo, um mentor, alguém que possa te ajudar, porque às vezes tu perde muito tempo trabalhando sozinho e talvez tu acabe não continuando no negócio, tá? Essa é a minha dica de quem tem experiência de 15 anos sabendo com internet, tá? Há 14 anos que eu trabalho com internet e nos últimos 6 anos eu trabalhei praticamente online, tá? Fazendo vários projetos. Não é tão interessante nesse sentido. É legal tu ter alguém, ter um mentor. Eu tinha um primo meu que trabalhava comigo, tinha pessoas que trabalhavam em uma agência comigo, porque 100% de casa tu fica meio aqui, ó, porque tu começa a não conversar mais com as pessoas, tu começa a ficar meio isolado, tá? Então, assim, tem um negócio pra trabalhar de casa como opção, mas sempre que for possível vá visitar os clientes, vá tomar um café, vá numa Land Houser, Land Houser no caso ou um Coworking, né? Compartilhe com as pessoas, porque é interessante, sem falar assim de referência, tá? Você trabalha sozinho, tu não tem pra dar referência do que tá dando certo ou não. Quando tu vai pra um Coworking, tu vê outras pessoas, tu vê outros profissionais, tu acaba trocando uma ideia e descobrindo coisas novas, tá? Essa é a minha dica, mas sim, dá pra começar um negócio 100% online, tá? Você não vai gastar com a estrutura, você gasta só com o Marketing, dá pra impulsionar o negócio sem ganhar dinheiro rápido, mas assim que for possível, crie uma equipe, crie uma estrutura, alugue um espaço, ou você trabalha de casa e outras pessoas da casa deles, mas desenvolva o teu negócio, tá? Crie um negócio realmente de impacto, tá? Pra que você não fique dependendo assim de se eu parar de trabalhar, mas o negócio quebra. Entenda que um negócio não pode depender só de você, ele tem que ser um negócio que tem uma estrutura e que você faz parte dela, tá? Se você entendeu ou não, ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo nesse vídeo ou vá lá no YouTube Rodrigo Marrone Underline, que vai ser um prazer falar contigo, tá bom? Fica com Deus, então até logo e valeu!